Salve galerinha, voltamos aí com o detonado e sai para o fim do T3 Vamos lá, deixa o like agora no início do vídeo e depois comenta no final, beleza? Vamos junto Caraca, tá demais, mano Metrô do Senado Que isso cara, o cara não tomou tiro na cabeça Nossa, os caras já conseguiam arrancar meu sangue Ah, mano, atrás de mim, velho, olha isso, o cara, nossa, ficou atrás de mim, mano Ficou atrás de mim, foda, mano Puta que pariu Mano, esses caras não aceitam tiro Vamos lá Porra, mano, aí não dá não, os caras tem colete, porra Isso aqui é uma furada do caramba Cadê, acho que não pode tirar Tem gente queira Pô, tá de sacanagem o jogo, ó Pô, tá de sacanagem, ó Me he subido ao tren siguiendo a mano, se dirige a la maquina Ok, tienes que acabar con ella antes de que el tren llegue a las rias de Washington DC Si consiga liberar el virus allí, toda la ciudad estará enfrentada Caraca Maluco, que que é isso mano, vou carregar as armas FH 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 Fx FH 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 FUR F ø F Firk Vamos lá. 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 Se você me mova, eu me mato a mulher Você sabe quem sou? Deixe-me ir Eu esperava o momento de me meter uma bala entre os olhos e os olhos Sai de ai, eu mato ao rehen Cara, não dá pra descer aqui Se te mudas, mulher Sempre he esperado o momento de me meter uma bala entre ceja e ceja Tá foda, velho Sai de ai, eu mato ao rehen Que pariu, velho Cara, sei que tem alguma arma aqui Hum, entendi Se te mudas, mato a mulher Para matar o rehen Caraca, velho A-300 Ah, mano Aí sim, porra Aí, ó A-300 Agora sim, caramba Colocar a-300 a gente vai quebrar, mano A-300 atravessa até concreto Não, não pode matar o rehen Não pode matar a mulher Sabes quem sou? Deixe-me ir Há havido prova de bala agora? Sempre he esperado o momento de me meter uma bala entre ceja e ceja Pô, não tinha visto a-300 ali, que é aquela arma que a gente usou Comigo Tudo terminado, Mara Se há esfumado, sem mais Normal Creo que essa será a tua primeira misión como novo jefe de la agência, capturarla de uma vez por todas Não Minha primeira misión é reconstruir a agência desde os cimentos, com gente na galinha Estupendo, justo o que necesitamos, instruir a um monte de novatos E que tal tu, Teresa? Buscas trabalho? Ni hablar Vuelvo ao desierto para descansar um pouco Además, a operación Siphon Filter por fin ha terminado Não me necessitais A Interpol ha dado com as últimas claves do Proyecto Cone Todos haviam sido abandonados ou destruídos O Typhoon Filter se acabou, mas Mara está aí fora, em algum lugar Por onde começar? Pois, onde sempre Buscando a verdade E eliminando qualquer coisa que intente detenernos Tá lá galera, mais um game zerado aí pro canal Já fechei esse jogo anteriormente já, mas Tinha que ser Fechado pro canal também, né? Muito obrigado a galera que acompanhou o Detonado até aqui Tá? Muito agradecer aí Não vou poder mandar salve pra ninguém Porque seria injusto, né? Um canal que Tem mais de 9 mil inscritos aí Mandar um save pra cada um Ferrou, né? Um salve pra cada um mais Um salve para todos os inscritos aí E também tenho a agradecer, muito obrigado aí Cada um de vocês se inscreveram Eu adoro o carinho de você Seja lá o motivo, seja por eu ajudei Ou por jogar comigo Ou por alguma dica Obrigado por fazer parte aí do canal Beleza galera? Mais um aí pro canal zerado aí Não esqueça de deixar suas sugestões De jogos para o canal, ok? Também não esqueça de deixar aquele like, né galera? Vamos acompanhar as cenas finais do Cyprofilter E aí E aí Quando der 2 1 2 2 3 4 Tô provando o Memòry Card aí hein, turminha Máki É mano, tá lá Mais umzinho Mais um fechado para o Tchanel Vamos para outro jogo agora A brincadeira não pode parar